Olá, pessoal! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje eu trago pra vocês aqui essa versão da bolsa sol em material sintético. Eu já ensinei essa peça aqui no meu canal em tecido tricoline o ano passado, tá? Então, eu tô trazendo aqui pra vocês essa versão no material sintético. Pra quem tem dúvida aí de como usar, é uma bolsa fácil pra iniciante, então, vamos lá aprender. Já quero convidar você também a se inscrever no meu canal aqui embaixo, ó. Clique em inscrever-se e se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra receber notificação das nossas aulas, que são toda semana, tá bom? Então, vamos lá assistir essa aula linda. Bom, pessoal, a mesma medida que eu fiz a bolsa de tecido o ano passado, eu cortei também no material sintético, que é a medida de 31 por 27. Eu cortei duas vezes no material sintético, aqui eu tô usando esse aqui, matelaçado com fundo de malha. Então, eu cortei duas vezes no sintético e duas vezes no tricoline pra fazer de forro. Eu optei por usar o tricoline de forro, vocês fiquem à vontade se quiser trocar por algum outro material. Pra essa bolsa, eu não acho que precise de nenhuma estrutura a mais aqui no sintético. Ele já dá aí uma estrutura legal pra bolsa, tá? A gente vai precisar de um pedaço de zíper. Aqui eu tenho 28 centímetros de zíper. Um cursor. Para a alça, a gente vai precisar de um regulador e um quadro. Pode ser quadro, que é esse aqui, ou pode ser meia argola também, faz a mesma função. E aqui eu tenho um metro e vinte de alça. Se vocês quiserem aumentar esse tamanho da alça, tudo bem. Mas eu achei um metro e vinte um tamanho ótimo. Foi a que eu usei essa medida pra fazer a bolsa de tecido. Então, já tá aprovado. Então, aqui um metro e vinte de alça, tá certo? Aí, a gente vai precisar aqui pra fazer as caixinhas de leite. Eu cortei em um papelzinho, um quadrado no tamanho de três e meio por três e meio, tá? Então, é isso que a gente vai precisar. E vamos riscar aqui no material. Aqui, gente, a gente risca do lado avesso, tá? E aqui, como o fundo dele é essa malha preta, então eu vou usar o giz, tá bom? Então, eu encosto bem assim nas beiradinhas, ó. O quadradinho. E risco. Ficou assim. Aí, eu vou cortar assim nesse risco. Vou pegar a sua mão aqui. Então, olha só. Corto bem em cima do risco. E ficou assim, ó. Tá? Isso eu vou fazer nos outros cantinhos e no outro pedaço de sintético também. Nos quatro cantinhos dele. E do forro também é a mesma coisa. Pessoal, então, olha só. Cortei os quadradinhos da caixinha de leite no material sintético, que é o meu material principal. E nos cantinhos do forro também. Pro forro, eu tô usando tricolinho, tá, gente? Esse material sintético tem no meu site. O link do site tá aqui na descrição. Esse matelassado tem várias cores. Eu tô usando esse preto, mas lá no site tem várias cores, tá bom? A gente vai começar aqui, gente, preparando a nossa alça. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar um pedacinho. Deixa eu medir aqui. De nove centímetros. E nesse pedacinho de alça de nove centímetros, eu vou colocar o quadro ou a meia argola, né? Se no caso você for usar a meia argola. Passa uma costurinha aqui. Tá? Ficou dessa forma. Aí aqui a gente vai colocar o regulador. Então, coloco aqui a pontinha da alça de um lado. Puxo do outro. Mais ou menos uns trinta centímetros. Trago pra frente. Ficou dessa forma, tá? Aqui eu vou colocar esse quadro aqui com um pedacinho de alça. Deixa ele soltinho. E vou aqui fazer a passada no regulador. Pra fazer essa passada, eu gosto de deixar uma folguinha aqui, ó. Tá vendo? Então, puxei uma folguinha. Venho aqui com a pontinha. O que a pontinha vai fazer? Ela vai entrar desse lado aqui e vai sair do outro. Então, aqui, ó. Onde eu deixei essa folga, eu consigo virar ela pra cima pra ela voltar e ela sai do outro ladinho, tá? E aí, ficou assim. Essa pontinha eu vou encostar aqui e passar uma costura. Só desse lado. Não é nos dois juntos, senão o regulador não funciona. Só aqui eu passo uma costura. Pronto. Pronto. Passou e ficou assim já, prontinha pra gente usar, tá? Daqui a pouco a gente vai posicionar ela na bolsa. Vou deixar aqui do ladinho e a gente vai começar aqui, então, a preparação, né? O passo a passo mesmo da nossa peça. Então, aqui, gente, é onde tem a maior largura, tá? Que no caso é 31. Eu vou colocar o zíper. Dentinho do zíper de frente para o material. Primeiro eu vou passar só uma costura de segurança. Vou tirar o calcador de uso geral e vou colocar o calcador de zíper. Vou deixar aqui. Aí eu vou pegar aqui uma das partes do forro. Aqui, ó. Vou colocar a estampa de frente para o direito do material e passo a costura aqui. Então, com o calcador de zíper. Passou essa costura, eu vou virar para o lado direito. Ó, o forrinho, ele precisa ficar bem puxadinho aqui, tá? E eu vou passar a costura de meio pé de máquina aqui, rebatendo. Aí eu vou trocar o calcador. Porque eu não tenho, não comprei ainda o calcador de zíper de teflon. Que é esse material branquinho aqui para costurar sintético. Então, eu preciso estar trocando. Então, quando a gente vai costurar por cima do sintético, a gente precisa usar esse calcador branquinho de teflon. Então, para rebater aqui, vou usar ele, tá? Sempre vigiando, puxando o forro aqui embaixo para ficar certinho. E ficou assim. Vou pegar aqui a outra parte. Vou colocar direito de frente com direito. E passar uma costura aqui. De segurança. Pronto. Vou trocar de novo aqui. Colocar o de zíper. E vim com o forro. Estampa de frente com estampa. A gente passa a costura. Vou abrir aqui para o lado direito. Gente, tem o kit de materiais no site, tá? Tem o kit de materiais lá no meu site. Para fazer no sintético. E também tem em tecido. O kit de materiais vai também, o molde. Eu já fiz essa bolsinha aqui, ó. Deixa eu pegar. Que é a bolsinha que eu fiz. Para concorrer um kit junto com essa bolsa. É uma necessária pequenininha que cabe, inclusive, dentro dessa bolsa. Para carregar remédio, maquiagem, essas coisas, tá? Então, no kit de materiais vai esse molde da bolsinha. O link do site está aqui na descrição, tá bom? Aqui agora eu vou rebater. Do outro lado aqui. Sempre vigiando o forro, puxando ele. Porque se ele ficar folgadinho ali atrás, ali embaixo, aliás. Aí, depois, às vezes, o cliente vai abrir e fechar o cursor. Acaba pegando, né? No zíper. No zíper não, no forro. Agora eu vou colocar o cursor, gente. Eu escolhi esse cursor aqui, ó. Ele é um cursor básico. Ele é grande. Eu estou fazendo essa bolsa para mim. E eu gosto de cursor grande, assim, ó. Fácil de pegar, tá? Então, estou fazendo aí do jeitinho que me agrada. Porque eu vou ficar com essa para mim. A minha bolsa sol, que eu fiz o ano passado, de tecido. Gente, eu usei tanto ela, que ela está surrada. Aqui eu vou colocar o cursor, tá, gente? Eu usei muito ela. Eu gosto muito desse modelinho de bolsa. Ele cabe em carteira, celular. Uma maquiagem, um remédio, alguma coisa assim. E eu carrego para todo lado. Então, essa preta eu estou fazendo para mim também. Então, olha só. Coloquei aqui o cursor. Agora aqui, ó. Nas duas beiradinhas do zíper, nós vamos costurar a nossa alça. Tá? Assim. Ó. Pega essa pontinha. Encosto bem em cima do dentinho do zíper. Vou passar uma costura aqui. Começa com retrocesso. Termina com retrocesso. Aí eu venho aqui, ó. Outra pontinha da alça. Vou colocar na outra beiradinha do zíper. Começa com retrocesso. Termina com retrocesso. Tá bom? Se alguém tem dúvida, gente. Para costurar nesse material, eu estou usando a linha de nylon 60. Ou conhecida como linha de polianida 60. Mesma coisa, tá? É o que eu estou usando aqui para costurar esse material. Aqui, gente. Para a alça não atrapalhar para me fechar a minha bolsa, eu vou puxar o regulador aqui, ó. No máximo. Para ela ficar mais curtinha e não me atrapalhar. E aí eu deixo ela juntinha aqui, ó. Tá vendo? E agora a gente vai fechar a nossa bolsa. Uma bolsa muito, muito fácil de fazer. Então, a gente começa organizando, ó. Material sintético não pode alfinetar, tá? Porque marca, fica o buraquinho. Então, vou com prendedores, tá bom? Não use de maneira alguma alfinete no sintético. A não ser que seja na sua margem de costura. Dentro da margem de costura. O que é a sua margem de costura? Peraí que eu vou pegar um alfinetinho ali para me mostrar para vocês. O que seria a margem de costura aqui. Então, aqui primeiro eu coloco o prendedor. Ó. Então, aqui tem um alfinete. Eu vou fazer uma costura de um pé de máquina, certo? Então, o que seria... Nossa, eu alfinetei. Eu coloquei prendedor junto com o fogo. Misericórdia. Aí. É fogo para um lado e principal para o outro. Né? E lá, e lá. Mas deixa eu voltar aqui no nosso ossinho do alfinete. Se você não tiver prendedor e quiser usar, a margem de costura, dentro da margem de costura, é bem na beiradinha. Ou seja, antes de onde eu vou passar a costura. Entendeu? Então, se você precisar alfinetar, alfineta bem na beiradinha. Porque se você alfinetar aqui no meio, vai furar o seu sintético e vai ficar aquele buraquinho. Então, gente, coloquei prendedor aqui, tudo na onde é sintético, aqui no forro eu coloquei alfinete. Eu vou passar a costura nas partes que são retas. Duas laterais, fundo, tanto no forro quanto aqui, tá? Aqui no forro, nessa parte do fundo, eu vou deixar uma abertura. Deixo uma abertura grandinha para não ter dificuldade para desvirar. Então, eu vou fazer uma costura de dois dedinhos aqui, dois dedinhos aqui. Deixo essa parte aberta, tá? Então, opa, vamos lá. Retrocesso, costurei, dou um pulinho, retrocesso. Então, aqui, gente, costurei. E agora a gente vai começar fechando as caixinhas de leite. Primeiro eu vou fechar as de baixo. Aqui, aqui, e aqui, e aqui, tá? Então, como é que a gente faz, ó? Aqui, a gente coloca costura com costura. Aí é preto, então não dá muito para ver, mas, ó, costura com costura. Fazendo esse movimento, deixando bem retinho e bem encontradinho ali a costura com costura, tá? Joga aqui, ó, essa beiradinha, uma para cada lata não ficar grosseiro. E vamos passar a costura com costura com a costura com um pé de máquina. Pronto. Do outro lado a mesma coisa. E lá no fundinho do forro também vou fazer a mesma coisa. Pessoal, então, fiz as caixinhas de leite, né? Fiz, não, costurei. E agora a gente vai finalizar essa parte aqui, ó. Tá? Então, aqui, como é que a gente faz, ó? Esse movimento, encontrando a costura da lateral com o dentinho do zíper, né? E a alça também, tá? Então, deixa assim bem retinho. E também vamos abrir aqui o forro dessa forma, ó. Então, ficou assim dos dois lados. E a gente vai passar uma costura aqui com um pé de máquina, já costurando tudinho de uma vez. Costurei de um lado, do outro, vou fazer a mesma coisa aqui. Ó, material e forro bem retinho. Na caixinha de leite, eu também dou retrocesso, viu, gente? Sempre no início e no final, porque senão pode descosturar, tá? Uma dica aqui, ó, pra você saber se a caixinha de leite vai ficar torta ou não. Mede aqui, ó, costura com costura, pra ver se as duas ficaram do mesmo tamanho, tá? Aqui eu vou cortar esse excesso de zíper pra gente desvirar. Gente, então, cortei o excesso do zíper e agora é só a gente virar. Aqui pela abertura do forro, eu vou encontrar o zíper e puxo aqui tudo pra fora. Com calma, jogarzinho, que o sintético, ele é um pouquinho mais durinho, né? Então, a gente vai aqui. Gente, aqui eu virei ela toda pro lado direito. Presta atenção pra ficar bem aqui, ó. Vocês viram, coloquei a mão e empurrei bem na caixinha de leite pra ficar certinho. Antes de pôr o forro pra dentro, a gente vai costurar essa abertura, né? Coloca assim as pontinhas pra dentro, passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha. Pronto. Pronto. Olha como é que ela ficou linda por dentro, gente. Deixa eu arrumar aqui a alça, né? Que eu tinha puxado o regulador. E pronta a nossa bolsa. O que é legal do material sintético? Ele tem memória. A gente não pode passar o ferro nele, viu, gente? Não, ele derrete. Então, o que é legal a memória? A gente pega aqui, ó, da esquininha da caixinha de leite até a outra, ó. Igual eu mostro pra vocês o que eu faço no tecido. Só que quando eu faço na peça em tecido, eu passo o ferro e venho fazendo isso aqui. Né? Aqui no sintético é só a gente ir fazendo que ele não volta, tá? Ele tem essa memória. Tem gente que bota assim e bate o martelinho, né? Eu não tenho aquele martelinho ainda. Mas aqui a gente vai apertando mesmo. Ó. Pra ela ficar bem modeladinha. Gente, ela ficou bem estruturadinha, tá? Realmente não acho que precisa estruturar mais do que já é o sintético. Fazem aí e façam o teste. Mas ficou ótimo assim, sem... Ah, pra você estruturar sintético é só se for uma peça maior mesmo, uma bolsa maior. Você pode estruturar aí com o TNT 120, que nós também temos no site, tá? Eu fico... Ah, linda, gente! Olha que lindeza! Coisa linda demais, hein? Eu amei. Amei demais. Ficou linda. Espero que vocês tenham gostado. O valor de venda que eu deixo pra vocês, dessa peça feita aí em sintético, tá, gente? De 90 a 100 reais. Então, é isso. Tá aí a nossa aula prontinha. E linda! Obrigada a todas vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau!